Se eu falei que o TG não fosse entrar, a gente ia quebrar tudo, então botaram de ir pra dentro e vai rolar show, maluco! Mãe, mante! Mãoe, mante! Mãe, mante! Mãe, mante! Marimoto, 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 Marimoto. Aqui, aqui ó. Marimoto. É o vivo cara. De onde que é? Domino? Domino? É clássico. É clássico. Carabá! Caralho do céu! Caralho do céu! Caralho do céu! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.